E bom dia pessoal, mais um diazão aqui em Pojuca, Porto de Galinhas Olha só que espetáculo Nós vamos começar nosso dia tomando aquele cafezão da manhã com a família Que já preparou nosso café da manhã, já fica mal acostumado assim Acordar todo dia com esse cafezão da manhã, assim ó Bom dia, bom dia Olha só que cafezão gente Top hein O Cardinho tá no banheiro, vamos esperar ele Vamos atacar, porque hoje nós vamos fazer passeio Hoje nós vamos pra Maragogi, conhecer as praias lá, mostrar pra família Caminho de Moisés, vamos tentar fazer também o passeio até as piscinas naturais de Maragogi Mas antes, vamos tomar aquele café da manhã pra começar o dia mesmo E bom dia meu povo, nem apareci hoje ainda aqui né E até me esquecer de falar, está começando mais um vídeo das nossas histórias Galera então estamos indo lá pra Maragogi, como o Tommy falou Vamos primeiro parar na bolacha de Maragogi, que a galera quer comprar umas bolachinhas e aproveitar né E também o pai quer parar numa mercadinha, alguma peixaria que tenha pra comprar anzol, boiazinha Porque a gente vai pescar, vai ser um... Até queria pescar, a gente queria pescar antes, na verdade ele é agoniado né Mas a gente vai esperar um pouco pra maleta mais tarde, daí a gente pode ir de manhã, aproveitar a manhã toda ali pescando É bem perto aqui do condomínio, aí vai gravar pra vocês também E agora vamos então pra Maragogi Maragogi Fazer passeio de lanche galera hoje, vamos fazer passeio de lanche Vamos ver se a gente vai fechar um passeio lá né Isso A gente vai falando pra vocês valores, como é que é lá e tal Mas antes disso vamos parar lá então na... Onde é que tá meu celular? Ah tá ali em cima Parar nas bolachas Maragogi Não é patrocinado galera, mas é muito boa Se vir pra cá, compre Geralmente tem em vários mercadinhos, tem já a bolacha Maragogi É, a loja deles só tem em Maragogi mesmo, mas tem vários representantes né Mercados, padarias Isso aí galera, então bora aqui ó, saí do condomínio Tudo bem bacana, condomínio muito massa Pena que não tá funcionando a internet do nosso AP, mas o resto tudo certo Tamo catando a internet do apartamento vizinho lá Faz parte, faz parte, vamos lá E já chegamos em Maragogi, Alagoas, de novo em Alagoas E vamos passar depois de novo pra Alagoas É, exatamente É um vai e volta, um vai e volta É um vai e volta, agora a família tá em terras alagoanas Vamos conhecer as praias aqui de Alagoas Segundo estado deles da viagem né É, verdade Isso aí galera, agora a gente vai então no doce Maragogi, na bolacha Maragogi Eles querem comprar umas coisinhas Pra tu ter noção, eles compraram, pegaram a mala extra, aquela mala maior de 23kg Só pra trazer bugiganga Comprar só aguadinho, bolacha, lembrança pra família Lembrancinha pra todo mundo É isso aí gente, vamos tá chegando ali então Mostra um pouquinho pra vocês ali dentro do bolacha Maragogi E depois a gente já vai lá pra caminho de Moisés E depois já vai fazer o passeio das piscinas naturais A gente não fechou com ninguém A gente espera que tenha alguma empresa ainda que tenha vaga pra nós seis Mas sempre, acho que sempre tem né Porque lá é bastante, tem bastante opção né Tem lancha, tem carro de barato, tem barco Então acho que vai ser mais tranquilo né E eu acho que depois com a família a gente vai tomar um banho no poço galera Nesse poço aqui ó Porque depois a gente quer ir lá naquela, em São José da Coroa Grande Comer a pizza de macaxeira, levar eles E então já vamos chegar lá cheirozinho Pra não chegar lá com tudo meladinho de sal É, tomar um banho né Que é o sal do corpo E quem chegou nesse vídeo agora galera Que tem sempre gente, é muito, todo dia tem gente nova nesse canal tá Graças ao nosso trabalho e graças a vocês que sempre comentam, curtem, compartilham né E a gente tá viajando o Brasil já faz um ano galera Um ano viajando o Brasil, conhecendo quase que do norte ao sul né A gente só não vai conhecer alguns estados, vamos ficar pra trás E agora a gente tá de férias, entre aspas, com a família Eles vieram pra sair, depois de um ano reencontraram a gente Vai ficar 10 dias juntos E depois a gente já segue o nosso roteiro e depois de Maceió né É, depois de Maceió a gente continua a nossa descida até em casa, até Santa Catarina Mas não para em Santa Catarina não galera A gente vai parar 30 dias em casa, fazer uma bela de uma revisão nesse carro aqui Fazer alguns upgrades aí nos equipamentos, no carro E já vamos jogar do Chuaia e do Chuaia vamos fazer do Chuaia até o Alasca né É isso aí, vai ter muita aventura com neve dessa vez Vai ter com neve, vai congelar o pirulito Vamos lá galera, falta ainda 9 minutinhos até o Centro de Maragogi Vamos pegar as bolachinhas e depois vamos pra água E novidade, chegou a barraca pro nosso ganhador Ah, verdade Ele falou que quando instalar ele vai mandar uma foto Legal, show de bola galera, isso aí Acompanhe a cena dos nossos próximos capítulo E aí tá vindo os velhos, mais novos que nós Comprou os anzol? Só tinha anzol, só comprei 5 anzol Só 5 anzol, que pecado Só 5 2 grandes e 3 menor Então, 1 pra cada então Quando é que vai ser a pescaria? Amanhã? Amanhã porque amanhã podia ser a meia também Fechou? É porque amanhã a maré é uma da tarde A gente pode ir na praia de Muro Alto Que fica ali pertinho, sabe? É que eles pararam, eu nem falei isso Pararam pra comprar boias, né? Pronto Pra lá tem o caça de pesca completo Tem tudo Pegamos o número 7 pra pegar peixe assim Meu Deus do céu, eu quero ver, vamos ver Não, mas se o de marém vai dar conta de carregar ou peixe? Não, não, é maior que ele Olha, vamos lá pras bolachinhas do Maragogi Já tomo aqui já, vamos lá Que mês, é nem ler, é só pegar É só pegar e vai provando, né, sogra? Essa aqui é salgada, será? Aí, ó, é salgada Tem que... salgadinha É salgadinha Salgadinha Tem as duas... aí, ó, olha aí, ó Aí, ó Tá assistindo Pega a caixa fechada Essa é a salgada Ele quer levar de... pra casa também, pra eles Fui de bola E já deixamos o carro no estacionamento aqui na... Bem pertinho aqui da... Dá, dá, dá Caminha de Moisés Caminha de Moisés 20 reais o estacionamento 20 pila Com chuveiro e piscina É Cara, eu não vi a piscina Eu não vi a piscina, só vi o chuveiro Ele falou que tinha piscina Com chuveiro e pé de coco Pé de coco e... Pé de coco e manga Banana da terra Vamos lá, galera O maré tá secando ainda Ali já tá o caminho, ó Tem pouquinha gente hoje Tá pouquinha gente Tem pouquinha gente E olha só gente Tem bem mais pessoas aqui naquele dia Bem mais movimentado Então vamos dar uma conhecinha ali no caminho de Moisés E depois já pegar uma lancha ali pra fazer o passeio nas piscinas naturais Vamos ver Lá pra frente já tem bastante barquinho A gente consegue ver bem longe Vocês não conseguem ver porque a GoPro ela... Parece que afasta um pouco a imagem, né? Fica mais longe Menorzinho Mas aqui tá o caminho de Moisés, ó Hoje é 02 Então não vai aparecer o caminho todo pra fora também, tá? Que nem aquele dia que eu ia também a gente tava aqui Vai ficar só uma partezinha lá pra frente Pega esse blogueirinho Filmando a galera aí E galera A maré ainda vai secar mais É... Uma hora ainda vai... É... Que agora é 10 horas Vai até... Não, 10 horas Agora chega quase 11 horas Vai até quase meio dia baixando O pico da baixa hoje é... Acho que 11h50 Por aí E é uma 02 Mas aqui de qualquer forma Fica um pouco de água também Só lá na frente que fica pra fora o caminho, né? E... Mas aqui o lugar é bem bonito É... Se você não viu tem vídeo já no canal A gente fez uns takes bem massa aqui com o drone Um vídeo bem... Bem top E eu já falei nos outros vídeos também Esse é um vídeo mais com a família Mostrando, vendo a reação dele Ver se estão gostando Uma viagem mais de família, né? Isso aí, curtindo com a família Vamos ver o que eles vão achar do caminho do Moisés Do tio Moisés E a blusa era também a mesma do dia que a gente tava aqui É a mesma que sempre Ah, galera Tem uns lugarzinhos pra bater foto aí E assim vamos caminhando aqui Aí vamos dar uma caminhada ali Olha ali na frente Ver a galera bater umas fotinhos e tal E depois a gente fecha um passeiozinho pra ir de... De barraca até nas piscinas naturais De lanche ou catamarãzinho, não sei Vamos ver aí Olha, ali já tá saindo um, ó Passeiozão Muito massa E aí, o que que tá achando o caminho do Moisés? Maravilhoso Bonito, né? Muito diferente de tudo que a gente conhece É, né? É bonito, né? Água gostosa, tá bem quentinha, né? Gostoso, bem quentinho Não vai nem montar isso aí nessa água Não É outro nível Ele tá baixinho Nós estamos revisando a blusa Tem cervejinha aí, é verdade Você pode beber, né? Viste como é? Hoje é feriado, né? É feriado hoje? Feriado hoje, não consegue feriado Pega duas Feriado hoje, é, né? Feriado, feriado Aí eu até me dirigia o meu carro na volta É Olha, nessa parte aqui Já tá na Pezinho já tão pra fora da água quase Tá de pé de pato? Vai nadar hoje? Tô Hoje eu vou nadar e mergulhar Quero só ver então A barriga na areia A gente só sabe se a gente consegue fechar passeio aqui Ou tem que voltar lá pra Pra praia daí Pra fechar passeio lá, né? Mas esperar a galera dar uma olhadinha, bater foto E depois a gente vê isso aí Tranquilo Bem de boa Né? Estamos sem pressa, estamos de férias Sem pressa, estamos de férias, né? Tudo certo Temos uma semana ainda Oh! Uma semana E acabamos de fechar então o passeio aqui Galera, a gente vai de catamarã Porque assim, o pessoal tá achando que a lancha vai enjoar Enjoar mais, né, Tami? É, eles acham que o catamarã é mais tranquilo então Então ficou em R$65,00 por pessoa São duas horas e meia aproximadamente de passeio Mas para aqui no caminho de Moisés A gente já tava ali, né? Mas a gente vai esperar É 20 minutinhos ali Aí vai pra Antunes e depois vai pra piscinas naturais de Barra Grande É isso aí galera, vou mostrar aí pra vocês É isso aí galera, já tamo aqui na lancha No catamarã Catamarãzinho Tem um filhotinho Será que a família vai alimentar os peixes hoje? Eu acho que, tomara que não, né? Tomou o dramim, Sandra? Mãe também não Olha, se eu tratar os peixes O pai dormindo Claro que sim, aí vai ser a capa do vídeo ainda Chegamos então aqui agora na piscina de Barra Grande E a maré tá começando a subir Mas bem devagarinho Lá tem uma lagoa azul Parece que é um aquário natural bem bonito E aí é que só galera Da Recife, isso aqui é que top A gente acabou atolando um pouquinho Porque a maré tá bem baixa Então a catamarã ele encostou o fundo na areia, né? Aí a galera deu uma empurradinha ali Mas tá tudo certo já Olha só, vamos aproveitar Vamos ficar uma hora, uma hora e vinte aqui esse comentário Muito massa E o tempo hoje não tá dos melhores, gente Tá nublado, abre o sol, fecha um pouco Mas faz parte A água é bem transparente também Só ali tava um pouco mais mexida Da que chegaram as embarcações E ele falou que daqui a pouco vai chegar mais Mais ainda Meu, mas a água tá quente, né? Bem quente Nossa, aqui tá louco Bem quente A família já tá lá na frente já A família tá empolgada Já tá lá na frente Tá empolgada Tá empolgada Depois de empurrar o catamarã Olha aqui, às vezes no caiaque a gente ia vir cá aqui, ó É Trazia dois primeiro, depois mais dois Sim, verdade A ideia é cansar demais Mas agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó Como é que é o Loco? Ele falou Lagoa Azul Lagoa Azul, né? Tem um aquário natural Onde ele faz foto de peixinho Aham É aquele passeio, né? Engessadinho Mas é legal Massa também Vale a pena Família conhecer Mas sem dúvidas Eu achei mais bonito lá Porto de Galinhas E Maracaípe Pai do Marcineiro Ah lá, ó Lá sim Pra mergulhar Lá, ó Lá, mais fundo Ah Aí vai tá mexidão aí Não Lá é mais legal Vamos naquela poção depois Ó, galera Maré bem baixa Tudo pedra aqui, tá Tudo coral E tamo aqui Uns dois quilômetros Eu acho que da costa Mais ou menos E aí tá o cremosinho Do Maragogi Nosso piloto da lanche Piloto ou comandante? Comandante, né? É isso aí Massa, galera Gabuito Aí piscininhas naturais Água bem quente Aí tá a sogrinha Show de bola Que? Piscininha pra nós? Pra Tami? Pequeninha? Aí é uma hidrozinha Massagem Ah, lá é, né? Aqui ela tá maior, né? Tá na brita lá? Agora show Mas dá pra chamar dele Sim Show de bola A água já tá quentinha, né? Aham Ó, galera Tudo meio que oco por baixo Tem que cuidar pra isso aqui não abrir Tá louco? Deus o livre Galera, agora a gente vai dar uma A mulher já achou uma piscininha delas aqui, ó Já Isso aqui já é a piscininha Essa é privadinha já Piscina privada, aí, ó Tá quente água, né? Tá Uma delícia, né? Pegando sol direto, ó lá O pai já achou uma pra ele também Olha lá, achou uma dele também O tamanho dele Né? Vamos dar uma olhadinha ali na frente Dá uma mergulhadinha lá Show de bola Bonita, né? Muito lindas E a mãe, o pai, a Sandrinha, a sogrinha Ficaram lá nas piscinas mais rasas Ali vem o sogro ali atrás É, mais rasinhas E eu também e o Alex Cantamos com os oxos de mergulho E viemos nessas aqui, ó Um pouquinho mais afastado da galera Só tem nós Com a Marieta 02 A água fica muito baixa Então lá nem dá pra mergulhar, né? Quase, né? É pra só ficar curtindo mesmo Curtindo mesmo, aproveitando a água quentinha, né? Então a gente vai entrar aqui agora, galera Vamos lá, bora mergulhar Bora Tchau 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 Galera, agora desembarcamos aqui em Antunes Não mostrei pra vocês, mas já Saiu lá das piscinas atrás de Barra Grande Viemos pra cá Aí tá o nosso catamarã A galera tá tudo aqui na água aproveitando Ali vem a Tami Acho que a mãe e a Sandrinha vão ficar lá no bar Que não vão descer A gente só veio aqui pra tomar uma duchinha Duchinha Tomar um banhozinho aqui E de boa, né? Boa Isso aí De volta pra Ed Antunes De volta pra Ed Antunes O Alex tá ali, foi dar uma olhadinha lá Muito legal, gente Muito top E eu tava falando pro Alex ali que Ah, não gravei É Eu falei pro Alex, não pra vocês Que a charé e pôter mangue também É bonita pra mostrar pra eles, né? Ah, é bonito, é Talvez algum dia a gente venha pra cá Pra ficar mais Se eles quiserem, a gente traz eles pra conhecer também Na Maré Baixa, né? Forma aqueles bancos de areia Bonita, né? E hoje vai ter pizzeria também, né? Nossa, nem vou comer, nem vou almoçar Não, é, é uma boa Vamos só petiscar alguma coisinha pra deixar Vamos lá comer aquele, a cia da macaxeira, né? A cia da macaxeira Com 80% a maca de macaxeira E 20% a triga Só pra dar o trigo, né? Pra dar a liga Ela é bem famosa A pizzeria que saiu O chefe até foi na Ana Maria Braga Ela é bem famosinha aqui em Pernambuco E outra coisa que eu ia falar Que não é mentira, que é verdade E vai tomar todo o banho no Poço Gasolinho, eu acho, né? Ah, eu acho que sim Ou vamos tomar no estacionamento? Não sei agora Não sei se tiver ducha ali Dá pra tomar ali também Ah, a gente aproveita e toma ali, né? Aham, tá beleza Aí sempre limpinho daí E já vai E já voltamos aqui pro estacionamento Né, sogra? Tá trazendo alga também, não? Não, não Fica limpinho Eu tô levando algumas aqui Sem algas Sem algas Sem algas E agora a gente vai aproveitar Tomar o banho do mês aqui, né, galera? Aproveitar, né? Não é sempre que tem um chuveiro, né? Né, sogra? Na verdade a gente tá tomando tudo Tinha um banho topzera Porque o nosso chuveiro lá do condomínio Aquele lá é quase uma hidromassagem Tá maluco? O pai quando ele vai tomar banho Diz que ele se amarra no box pra não voar Porque quando ele vai embora É muita pressão Ele não aguenta Olha, vamos pegar umas coisas aqui no carro Tomar uma ducha E depois vamos pra pizzaria E bora tomar um banho, galera Aqui no estacionamento Dá até pra lavar uma roupa se quiser aqui, ó Cementarizinho, chuveirinho Bora Né? Show de bola Top, hein? Top demais, gente E aquele banho tomado Top, a Tami tá lá agora tomando banho O pai já tomou banho, já? Já Banho do mês? Voltou um pente Tem ali no carro, quer? É Tenho Tá descabeladinho, menino Tá descabeladinho Acabem lindinho, não é fácil Não, não é fácil, galera Não é fácil Cabelo índiozinho Lisinho, né? Cabelo lisinho Tem um pentezinho aqui pro homem Ah, não tá aqui Tá lá com a Tami Tá lá com a Tami Esperou ela chegar Aqui tu quer roubar o cacho aqui? Ah, tem o cacho cortado Eu ia pedir pra alguém Não, mas é que você vai vender, né? Tá murcho, já Tá murcho? Ah, a gente tá dando bobeira, então Olha Também tem coco O pai é mais zoído que eu, gente Vocês imaginavam que eu era zoído Se não sou eu conhecia o velho aqui, ó Coco Meu Deus, o que tiver na frente ele Ele lanha Ele não gosta de pizza Mas eu vou numa pizza ali Ele diz que vai comer outra coisa Ou ele come pedacinho de pizza, tá, hein? Mas ela tem mais opções pra ele Meio que soa forte Se não tem noção Olha lá Olha lá, eu falei que é zoidinho Já vai ver se tem coco bom, gente Ele acha que paga o estacionamento E roube os coco que quiser E a Dorinha Aventureira já tá se maquiando, gente Quem viu ela e quem vê agora Olha só Vestidinho novo Que ganha da Mami Gente, cheio de presentes Colarzinho, colorzinho Aqui tá a Dorinha, gente Cheio de presentes O vestido foi presente dos meus pais De aniversário antecipado E o colorzinho também foi presente Show de bola, galera Agora estamos aqui presos na fila Vai logo já dar uma aliviada aqui Que tem um caminhão grande passando Trabalhador Acho que vão trocar postes E dois postes grandes E já vamos chegando lá em São José da Coroa Grande Que falta ainda... Meu, a gente vai chegar cedo lá São 23 minutos até lá E... 13 quilômetros E lá a pizzaria abre às 5 Então a gente tem que achar um... É, tem que achar uma sombrinha lá Algum lugar lá Mas na pracinha lá é de boa Não sei se a gente se vê lá na frente Chegamos agora aqui em São... Ah não, é São José da Coroa Grande A última vez eu errei o nome E a galera me corrigiu bastante Aí chegamos aqui Paramos o carro aqui, ó Estacionamento aqui pertinho da... Governo Municipal Prefeitura E a Cida Marqueira fica ali atrás Mas falta ainda uma hora e... Uma hora e vinte, uma hora e meia Até abrir pra nós poder comer o... A tão esperada pizza Aí o Alex com a camisa da Alpen aí Olha a gente visto, rapaz, aí, ó Aí, ó Quem quiser tem cupom de desconto, galera Top demais Olha lá, olha lá Olha lá, eu nem vi, olha lá Nossas histórias E a mãe tá também, não? Não, mãe Meu Deus do céu, que vacilo Aí não dá mais Mãe, eu vacilo Tá todo mundo chique Vamos dar uma olhadinha aí na praia Matar um tempo e depois a gente volta ali pra comer a pizza Deixa eu ver essa camisa, hein? Aí, ó A Alpen Nossa histórias Chique, galera Cupom de desconto Vamos pra lá pra ajudar nós a viajar E aqui em São José da Coroa Grande Quem viu o vídeo passado já viu aí que a gente mergulhou Pescou aqui É, agora, claro A maré já tá subindo E subiu bastante, na verdade, já Então não fica Não fica aquilo tudo, né? Fica uma praia normal, vamos dizer assim, né? Mas aqui é muito lindo mesmo, galera É um lugar que não é tão conhecido, né? Não é tão turístico, ó Tem bastante gente na praia Mas não é tanta, gente Mas vale a pena vir pra cá também, tá? Também tem passeio saindo aqui de barquinho A gente fez aquela vez que foi até no banco de areia a pé E depois nadou um pedaço e chegamos lá nos corais Mas qualquer coisa faz o passeio aí com o pessoal Que o pessoal é mestre O pessoal daqui conhece tudo, hein? E vamos ver o que a família vai achar então da pizza, galera A gente parou lá tomar uma água de coco Comeu a gema do coco, a carne, né? Pra dar aquela, né? Aquela enganada Porque nós estamos com fome Agora já é Já é 5 horas da tarde A gente nem almoçou Só beliscou algumas coisinhas, né? Isso E olha lá, a família tá tão ansiosa Que já tá lá na frente, ó Onde é teu pai? Não sei onde ele tá O Alex não tá por aí Vamos deixar ele lá, gente Nem avisa nada Vamos só nós comer Onde é que ele tá? Por isso, eu chamo ele pra dividir a conta Tá lá pra trás, ó Peguei e liga pro Alex Olha, galera, aqui, ó Cia da Macaxeira Muito bom, tá? Se vir pra essa região Vale a pena a paradinha aqui Comer, tá? Deixa eu experimentar Daqui a pouco a gente mostra pra vocês a pizza Temos pedido O que é que tudo que a gente pegou? Ai, meu Deus A gente pegou uma pizza grande De camarão portuguesa Só de camarão portuguesa Outra a gente pegou bacalhau com nata Moda de piscaiolo Carne de sol E outro era camarão com gorgonzola São três pizzas E mais uma doce De banhofe Meu Deus Vai ser pizza pra dar com os pés Qualquer coisa a gente leva pro café da manhã, né? É verdade Vamos ver se vai caber na mesa aqui Cabe Quando chegar a gente mostra pra vocês Boa Chegou a primeira pizza já aí, ó Essa é de camarão Português ou camarão, né? Camarão é português É muito boa Muito boa, né? Muito boa, né? Boa? Tá tudo com fome, né? Eles nem tão respirando, gente? Boa Você é o pai que não gosta de pizza? Tá comendo? Boa? Boa, né? Bem boa, né? Diferente, né? Ciga, né? Esse é o primeiro sabor Logo que chega as outras É massa bem levinha, né? Lembrou que um pouco a pizza de caixinha da Cooper? Não? É? A pizza de caixinha é massa, parece Galera, e agora chegou aqui, ó Carne de sol com banana da terra Boa? Boa É uma combinação muito boa Que bom que o pai não quer Para, tô brincando Muito boa Nossa Já tá ficando escuro Agora chegou de... Então talvez a imagem fique um pouquinho pior Mas é de bacalhau com nata Com nata Vou experimentar Nascimento ali Nascimento ali, boa Top, né? Diferente? Muito boa Boa demais, galera Muito bom Chegamos Tocsoni Gente, que dia, né? Que dia Dia de passeio Com a família De muita comilança Nossa, a barriguinha tá pesando Acho que você não mostrou A pizza doce, né? Ah, no final veio a pizza doce ainda Meu Deus Quando a gente comeu A de camarão também com gorgonzola Não mostrei, tava uma delícia Meu, aquela pizza Olha É, não é só massa Os recheios deles são muito caprichados Muito gostosos, né? Diferente, né? Sem serdade A doce não tava aquilo tudo Mas o restaurante tava muito top É, a doce tava normalzinho Assim Tipo Em casa a gente faria igual A gente tava esperando uma coisa muito mais elaborada Já que todos os sabores são bons Assim, né? É Não era ruim Não Mas eu achei simplesinho Assim, sabe? É Mas Gente, hoje foi um dia muito massa Com a família Passeamos Fizemos os passeios de barco Eles adoraram Se divertiram muito E é isso A gente agora São quase nove horas da noite, né? Vamos dormir, gente Estamos cansados Estamos na cama aqui A família tá lá na sala ainda conversando Mas nós estamos entregues Sim, amanhã vai ter feijoada, né? Gente Nós estamos preparando uma feijoada Amanhã eles vão fazer uma feijoada Porque a gente falou que a gente tava com salada De comer a feijoada deles Já que o Rui, que lá de Indaial Mandou As linguiças O kit feijoada Eles vão fazer E a gente E detalhe Aqui no apartamento Não tem panela grande E a gente como Tem o carro também Não tem panela grande No máximo Uma panela ali de Nem sei quantos litros Que é Se é quatro litros Ou o que que é Nem sei Se é quatro Três litros Três E é Deve ser menos Daí eles Fizeram amizade com os vizinhos Aqui de baixo Pegaram uma panela E prestaram os vizinhos Mas a amizade foi assim Boa noite, boa noite E virou amizade É, mais ou menos isso A gente acabou de entrar E eles conversaram A gente na verdade Nem falou a coisa A gente escutou Eles aqui Que pediam Eles falaram Que pediram Para o vizinho A panela Então amanhã Vai rolar um feijãozinho E vai rolar a pescaria Peixcaria na parte da manhã Feijãozinho Meio dia E a tarde Vamos para a praia De Muro Alto É isso aí galera Então é isso aí Espero que você gostou desse vídeo Então se você gostou Curta, comenta e compartilhe E não deixe de acompanhar As nossas histórias Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Se você está mais ansioso Para ver o peixe Ou a feijoadinha Com linguiça do Kenobi Ruikinopi E não deixe de acompanhar